Esse vídeo vale o seu compartilhamento, vale o seu joinha aí, já clicou no like? Então beleza, vou soltar aqui então, deixa eu mostrar pra vocês aqui Nós temos aqui ó, ali a lua, ok? E aqui o sol né? Será que é a lua aquilo ali? Uma estrela? Ai ai ai, o que será que é aquilo ali? Vamos ver Olha lá Opa, o que é isso? O balão télite O balão télite, o satélite tá aqui na pontinha O satélite tá aqui na pontinha, ó Olha o balão télite aí, ó Olha aí E esse tem um sistema de pressão, hein? E vai equalizando a pressão dele ali, ó Ficar anos voando ali, ó Você viu que interessante ali, ó